A Chevrolet revelou recentemente todos os seus lançamentos e novidades para 2023, confira todos os detalhes até o final, somos do canal Ramiro X, mas antes disso peço apenas, se for novo por aqui, inscreva-se, aqui apresentaremos tudo sobre o mundo automotivo, e nos dê aquela força, deixando seu like. Amigo espectador, com alguns lançamentos ao longo de 2022, a Chevrolet trouxe para cá algumas promessas antigas, como o novo Equinox e a nova geração do elétrico Bolt. Mas o lançamento que, de longe, foi o mais aguardado era o da Montana. A nova geração da picape foi revelada com os detalhes iniciais, mas a apresentação oficial vai ser agora em 2023. Os principais lançamentos da Chevrolet para o mercado nacional ao longo de 2023. E também, claro, teremos todos os detalhes da nova Montana, mas a fabricante também deverá trazer mais algumas novidades. Revelado em dezembro de 2022, a nova geração da picape média deve começar a chegar às lojas brasileiras a partir de fevereiro. Até o momento, a marca confirmou duas configurações, LTZ e Premier, com preços ficando na faixa entre R$ 130 mil e R$ 140 mil neste momento de pré-venda. Compartilhando a plataforma com o SUV Tracker, a nova Montana traz um visual e um interior exclusivos, mas o motor ainda é o mesmo 1.2 turbo de 3 cilindros encontrado no SUV. As configurações confirmadas trazem câmbio automático de 6 marchas, mas já foi flagrado a versão de entrada da LT rodando. Ela deverá contar com um câmbio manual e cumprir a promessa da Chevrolet de que a nova Montana fará até 13,3 km por litro. De carona na apresentação da nova Montana, a Chevrolet também confirmou que 2023 será o ano do retorno da Silverado ao mercado brasileiro. A data oficial não foi confirmada, mas o motor 1 tem informações de que a novidade pode estrear em outubro, e mirando exatamente a RAM 1500 Rebel. Porém, como seria importada do México, teria uma vantagem competitiva ante a rival que já é importada. Quanto às versões disponíveis no mercado brasileiro, caso o objetivo seja mesmo o público da RAM 1500 Rebel, a versão High Country de ser a escolha, pois já vem com um pacote de equipamentos mais completo. No entanto, o motor a diesel não estaria nos planos, já que a picape não tem uma tonelada de carga útil e, conforme a legislação nacional, não pode usar um motor a diesel por aqui. Sendo assim, há opções a gasolina 5.3 de 360 cv e de 6.2 de 426 cv, ambos combinados a uma transmissão automática de 10 marchas e contração 4x4. Outra que apareceu na apresentação da Montana foi a Chevrolet S10. A picape média da marca receberá novidades em 2023. Será mais uma despedida da geração atual, que está no mercado desde 2012, desde então, vem sobrevivendo à base de reestilizações, atualizações e séries especiais. Assim, a Chevrolet S10 atual deverá ver o retorno da versão Midnight, revelada pela primeira vez em 2018 e contava com visual escurecido e mais requintado. Esta variante apareceu rapidamente no vídeo de apresentação da Montana. No entanto, a Chevrolet já estaria trabalhando na nova geração da S10, que deverá beber da fonte da Colorado norte-americana, apresentada em outubro. Após o lançamento da Montana, a engenharia da Chevrolet estaria concentrando seus esforços na S10. A apresentação até pode ocorrer no ano que vem, mas o lançamento mesmo deve ficar para 2024. Em 2023, a Chevrolet não deve deixar os elétricos de lado. Enquanto a nova geração do Bolt desembarcou por aqui em agosto de 2022, mais uma configuração da linha também está confirmada para o Brasil no ano que vem, mas ainda sem data confirmada oficialmente. É o Bolt EUV, versão mais alta do carro que se assemelha a um SUV e mira um público que quer mais espaço interno. Apesar de mais novo, o Bolt EUV utiliza o mesmo conjunto elétrico do hatchback. Um motor elétrico de 204 cv, 150 kW, de potência e 35,7 kg de torque, alimentado por uma bateria de 65 kWh, que garante autonomia de 402 km, pelo ciclo norte-americano ITA, um pouco menos que os 416 km de Bolt regular por conta do acréscimo de peso de cerca de 45 kg. A Spin pode não vender tanto quanto já vendeu, mas é um produto importante dentro da Chevrolet. É a minivan com opção de 7 lugares que abastece muitas famílias e empresas, principalmente pelo seu preço não tão alto quanto de opções similares. Terá uma reestirização na dianteira, traseira e interior, mas é esperado que mantenha o motor 1.8 aspirado para não ficar tão cara. Vale lembrar que esse motor foi, mais uma vez, recalibrado para a linha 2023. E aí, curtiu? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, recomendando a mais pessoas que também gostam, fortalecendo nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.